Olá, o amor nasce nas coisas mais simples da vida de uma família e na vida de uma pessoa. Você pode observar uma criança, nesses dias com a procissão de Nossa Senhora Aparecida, quem corria na estrada ao encontro do carro onde eu estava com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, era uma criança. E quando ela chegou perto do carro onde eu estava com a imagem da mãe Aparecida, a criança mostrava nas suas mãozinhas a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei emocionado com aquele gesto simples de profundo amor. Por isso, nas coisas mais simples, você encontra o verdadeiro e sincero amor. Deus abençoe o seu dia. Viva com simplicidade e amor na vida das pessoas. Tenha um gesto de bondade e de gratidão com as pessoas. E fique sempre bem. Deus abençoe o seu dia e o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.